Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bom, hoje um vídeo diferente, né Felipe? Um vídeo diferente pra você que assiste a AutoSuper, mas ainda não é inscrito no canal, tem um botãozinho aqui onde você pode se inscrever, certo? Nesse vídeo você também pode dar um like e você pode virar membro. Sim. O que é membro do canal? O que é um membro hoje do canal? Cara, membro é um amigo, é um patrocinador, é um cara que ajuda a gente, é um cara que faz parte da família de fato, né? Um cara que vai entrar muito mais dentro da AutoSuper do que já é hoje em dia. Exatamente, então o que acontece? Hoje você tem a opção de ser membro do canal AutoSuper. O que é membro do canal AutoSuper? Você passa a suportar esse canal. Você paga um valor mensal, que é estipulado, é igual pra todo mundo, são R$7,90 e você tá ajudando esse canal a produzir conteúdo. Então quando você tá na tela principal ali da AutoSuper, certo? Você entra no youtube.com.br, ali no canto direito superior vai ter um botãozinho seja membro, você clica ali e vai ter uma série de benefícios pra ser membro. Você só não tá ajudando a AutoSuper. A AutoSuper também tá devolvendo isso pra você, certo? Vamos contar um pouquinho pra galera o que a pessoa ganha quando ela é membro da AutoSuper? Vamos, deixa eu só falar uma coisa antes, cara. A gente hoje tem uma estrutura que canal nenhum no youtube tem pra carro, tá? Então é muito legal, é muito bonito, é um sonho conquistado, mas também é um negócio que gera muito custo, tá? Então assim, agora, depois de quase 4 anos de AutoSuper aqui, 3 anos e meio de canal, que a gente conseguiu respirar, né? Essa é a grande real. Então assim, cada real, sim, cada centavo que entra aqui ajuda muito. E a gente, cara, só quer fazer mais, velho. Essa é a grande real, cara. A gente tá agora com um plano grande que vocês vão poder acompanhar. Quem é do Clube de Menos vai acompanhar antes, a gente tá com um plano grande de fazer uma reviravolta aqui dentro desse espaço aqui pra conseguir fazer mais geração de conteúdo legal, tá? Porque fazer mais do mesmo todo mundo faz. Só que fazer o diferente é caro e a gente quer sim se qualificar e tá pronto pra fazer esse diferente, tá? Mas vamos lá, vamos lá, Felipe. A primeira coisa, o que é a primeira coisa que o cara tem? Acesso a posts exclusivos para patrocinadores. Então você é um patrocinador do canal, você vai poder ver posts exclusivos de coisas que a gente não divulga em outras redes, alguns detalhezinhos de coisas que vão acontecer aqui na AutoSuper. Isso junta exatamente com os spoilers exclusivos. O que são os spoilers exclusivos? Quando a gente começar a fazer alguma modificação num carro aqui, vocês vão saber antes, talvez, algum detalhe que a gente tá colocando naquele carro. Então a galera fica, ah, vai ser turbo, vai ser aspirado, vai ser não sei o quê. Então vai aparecer uma foto lá de um coletor com as ITBs ou de uma turbina e você já vai ter a ideia e você já vai poder sair contando pra galera. Já sei, já vi, já tenho ideia do que vai acontecer nesse projeto. Isso é um dos spoilers, tá? Essa é uma parte legal, mas eu gosto mais do nosso passado, velho. Que vira e mexe, pra quem não sabe, os vídeos que não atingiram 15 mil views no nosso canal foram retirados. Ou seja, os nossos primeiros, cara, 5, 6 meses de canal... Eles não estão mais visíveis lá. A gente cresceu na raça, a gente cresceu na raça, sério. Isso aqui foi um canal que a gente cresceu na raça, publicando lá os nossos vídeos. Não existia colab, ninguém queria saber de autosuper. Era só dois caras bobos dentro de uma garagem falando de carro porque gostavam de carro. Não mudou muito hoje. Não mudou mais. Continuam saindo dois caras bobos em outro lugar. Sim, mas hoje em dia a gente já tem um tamanho que a gente é mais respeitado, tem mais entrada. As coisas facilitaram muito pra gente, isso é fato. Mas assim, existem aqueles vídeos lá que eu assisto. Eu tenho acesso, eu assisto. E reaprendo muito com o que a gente era há 3 anos de canal. E a gente coloca isso pra vocês assistirem lá, tá? Então, passar vergonha vivaz pra vocês. Temos o desconto na loja Autosuper, né? Tem a Autosuper Store hoje, né? Que tem o link aqui na descrição. Então, você pode ir lá e você vai ter 2% de desconto a mais do que qualquer outra pessoa. Não é muito, mas a gente sabe que a gente vive no Brasil. A margem hoje é muito apertada, certo? De lucro. Cara, mas se você vai comprar, sei lá, dois Perfect Clean e um, sei lá, qualquer coisa... Bom, lembrando que o Perfect Clean já é o melhor preço é o da Autosuper, certo, hoje? E daí nós ainda damos 2% de desconto. Se você comprar qualquer coisa lá na loja, vai reverter isso aí. Vai reverter. R$7,90 por mês, vem quanto pra gente isso aí? R$4? É, o YouTube fica com uma parte. Lógico, normal. Bom, lives exclusivas, tá? O que são as lives exclusivas? A gente vai fazer mensalmente uma live de 10 a 15 minutos, onde a gente vai falar só com os membros. O link é divulgado pra você, você clica lá e entra nessa live e a gente vai ter um bate-papo exclusivo. Então, chega na nossa live, que a gente faz toda terça-feira, a cada 15 dias, tem 5, 8 mil pessoas online. É muito difícil você ser notado, você falar com a gente e aqui você vai ter a oportunidade de falar diretamente, porque o clube de membros é muito menor, não chegam a 8 mil pessoas. Certo? Então, a gente consegue falar, não é todo mundo que consegue ficar online, então a gente consegue ter um contato direto com vocês. É legal, é muito mais legal. É gostoso. Volta a ser aquelas primeiras lives que a gente fez no canal, que era a menor... A gente conseguiu bater um papo mesmo com o cara que estava lá. Eu lembro do Japabio, eu lembro da galera. Do Michael, do Michael, dos Michael, eu lembro da galera. Então, assim, isso é legal e por isso que a gente quis fazer isso daqui, porque a gente quer voltar a ter um negócio um pouco mais próximo. E por último, não, tem mais duas coisas, desculpa. Tem o rodízio de brindes, que o rodízio de brindes é o quê? Então, toda terça-feira, cada 15 dias, tem churrasco, a gente sorteia duas vagas para os membros. Churrasco com prime rib, a carne de 100 pilas lá, que a galera falou do preço, mas a carne é absurdamente cara e é animal. Desculpa, velho, mas algumas coisas na vida que são caras são boas. Carne é uma delas e a breja é... Cervejinha aí, 50 pilas custam uma garrafa, velho. Então, aqui você vai tomar todas se você quiser e vai comer tudo o que você quiser e vai poder mentir para um monte de gente que está aqui também mentindo para você na roda de amigos aqui da Auto Super. Exatamente. Então, é uma coisa muito bacana. Aí tem sorteios de coisas, produtos de Kobe e outras coisas da Metal Horse que a gente vende na nossa loja e a gente faz um sorteio também para a galera que é membro. E por último, mas que não menos importante, tem os emoticons personalizados, o emoticol que fica do lado do seu nick. Então, todo mundo que é membro, na hora que ele escreve um comentário, aparece um pistãozinho. Então, por exemplo, quem é membro há um mês é o pistão bronze, depois fica o prata, depois de dois meses, o ouro, depois de três e vai mudando e fora os emoticons que tem. Tem eu, o Lucas, o ACF, o Superi, o Cupim. Tem um monte de coisas exclusivas que só quem é membro consegue utilizar. Beleza, galera? Então, assim, isso é uma coisa muito bacana para vocês ajudarem a Auto Super. Hoje já tem uma boa galera que ajuda. Temos que agradecer esse pessoal. Esse dinheiro é uma coisa muito importante hoje para quem produz conteúdo. Certo? Quem está antenado no YouTube sabe... Somos em 13 pessoas aqui, certo? Sabe da dificuldade que é, entendeu? Somos em 13 pessoas, cara. São 13 pessoas que também têm família. É uma família de três pessoas aqui. E outra, mas diretas, né? E indiretas. Exatamente. O Tomil, por mais louco que seja, ele tem uma família fora da Auto Super. Exatamente. A galera depende das coisas aqui. Então, assim, nada mais oportuno do que agradecer quem já é membro. E quem gosta do canal e puder estar suportando a gente, é muito legal essa força. Beleza, galera? Chega aí, verei. Tamo junto. Valeu, tamo junto. Obrigado. Fica com Deus.